Há quase 200 anos, os primeiros investimentos em saneamentos chegavam a passos tímidos em Pernambuco. Era o começo de uma longa caminhada. Em meados do século XIX, foi criada a Companhia do Bibirib, que foi a predecessora da Compesa, que fez o primeiro sistema de abastecimento de água na cidade do Recife, só Recife. E ela monta um sistema, ela investe, e é de se observar o seguinte, eu tenho mais cliente do que produto. Depende da minha capacidade de ampliar o sistema e de fornecer o produto. E mesmo assim, a Companhia do Bibirib, privada, faliu. E aí o Estado assumiu o saneamento do Recife. Em 1910, foi criada a Comissão de Saneamento do Recife. Chefiada pelo engenheiro civil e sanitarista carioca, Francisco Rodrigues Saturnino de Brito. Considerado o patrono da engenharia sanitária no Brasil, Saturnino de Brito projetou o primeiro sistema de abastecimento de água público do Recife e foi responsável pela implantação do primeiro sistema de esgotamento sanitário ambientalmente sustentável na capital. A comissão perdurou até 1946. Cerca de 20 anos depois, o saneamento em Pernambuco estava dividido entre duas empresas. Para o interior do Estado, a Sanep. Para o Recife, a Saner. Nós tínhamos um sistema muito precário. Onde nós tínhamos o quê? Tínhamos somente o sistema Serra dos Cavalos e Guilherme de Azevedo. Foi quando o governo federal tomou a decisão de fazer um grande programa para ampliar o saneamento, que foi o Planasa. O Planasa era um programa muito ambicioso. Do ponto de vista de abastecimento da água, o Planasa se expandiu fortemente. A partir da década de 70, foram criadas as companhias estaduais, porque o governo federal achou que era mais fácil controlar a questão dos recursos financeiros, centralizando uma companhia do que pulverizando um grande número de prefeituras. Com a barragem de Tapacurá, o Leão do Norte criou um novo destino para as águas do Capivaribe. Elas agora serão tratadas pela Compesa. E assim, em 1971, foi fundada a Companhia Pernambucana de Saneamento. Com a expansão maior, aí chegamos com Tabocas. Veio Jucazinho, veio o Prata, veio o Piranji. Todos esses abastecimentos foram muito prioritários para a Carola. Foi feita aqui, na segunda etapa da ETA, no ano de 82, 83. E nessa época também foi construída a ETA Botafogo e Barragem. Os investimentos não se limitavam às grandes obras. Em 1989, começou a funcionar a primeira loja do cliente. E as faturas já eram geradas eletronicamente. Tudo para atender uma Compesa que já crescia. Esse viés econômico-financeiro, esse viés de profissionalização da prestação de serviços, ele teve que ser aperfeiçoado, ou seja, prestar um serviço a preços módicos, eficiente, que satisfaça ao cliente, mas que não inviabilize financeiramente essa prestação de serviços pela empresa. Nos anos 1990, tiveram início as obras da barragem de Pirapama, que no futuro iria transformar o abastecimento de água no Recife, e a barragem do Prata chegava para atender Caruaru e outras cidades do interior. A adutora do Pajéu também, a redenção das cidades, tanto do Baixo Pajéu como do Alto Pajéu, e a região do sertão, de todos os sertões, são onde a Compesa menos se preocupa com a questão de falta d'água. Em função, justamente, desses grandes sistemas adutores, e entrando aqui no Agreste, a redenção mesmo é a adutora do Magreste. É uma obra que é de encher os olhos. Hoje a Compesa moderniza continuamente sua gestão, e é referência nacional entre as empresas de saneamento. Anualmente, mantém um alto volume de investimentos em obras, que tem levado qualidade de vida a milhões de pernambucanos em todo o Estado. Essa Compesa de gestão moderna e reconhecida nacionalmente não surgiu por acaso. Ela é o resultado de 50 anos de conquistas, de desafios, de muito aprendizado e dedicação. A empresa mudou, o mundo mudou, mas a nossa missão segue a mesma, levar com cada vez mais qualidade, abastecimento de água e esgotamento sanitário, melhorando a vida do pernambucano, trazendo cidadania e dignidade humana. A Compesa, ela trabalha, ela atua historicamente num ambiente de grandes desafios, de grandes dificuldades. E isso, consequentemente, nos forçou a se reinventar por diversas vezes como empresa, se reinventar por diversas vezes como compesiano, para que a gente conseguisse vencer esses desafios. A gente teve um desafio recente, com o cenário da Covid-19, onde a gente tinha, de um lado, a necessidade de ampliar o abastecimento de água para a população pernambucana, e do outro, a necessidade de continuar mantendo a empresa saudável. Seja tanto honrando os compromissos que a gente tinha, com os fornecedores, como também tendo recursos para poder continuar investindo. Quando a gente vê nossas adutoras chegarem aonde não chegavam, em cidades, em povoados, que não vislumbravam essa água, é uma satisfação muito grande para a gente. O cliente é a nossa razão de ser. A Compesa está mais próxima do cliente, verificando a satisfação dele, acompanhando, monitorando toda essa satisfação, toda a jornada do cliente, desde que ele entra, até o processo do operacional mesmo. Os programas que foram criados, que vêm sendo desenvolvidos, profissionais, cada vez mais qualificados, que fazem parte do corpo técnico da Compesa, vêm mostrando essa preocupação da Compesa com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com o social. Somos mais de 6 mil colaboradores que participam ativamente do desenvolvimento do Estado de Pernambuco, que transforma a vida do pernambucano do litoral ao sertão. Todos envolvidos para que, de fato, possamos alcançar resultados cada vez mais sustentáveis, e a Compesa tem demonstrado isso. Ela tem trazido esses resultados ao longo dos anos, e está sendo reconhecida no cenário nacional como uma empresa de sucesso. A Compesa tem um futuro brilhante pela frente, e a gente vem pavimentando isso ao longo dos anos. Todas as gerações, desde a época da Compesa, desde a fundação da Compesa, está concentrada nessa missão, que é levar água e esgotamento sanitário. Nós sabemos que ainda há muito o que fazer para universalizar o abastecimento de água e esgotamento sanitário aqui no nosso Estado, não é mesmo? Afinal, os próximos 50 anos estão apenas começando. Estamos aqui para parabenizar a todos os compesianos e compesianas que, ao longo de 50 anos, vêm contribuindo para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco. O serviço de saneamento, de esgotamento sanitário e de abastecimento de água é um serviço essencial que impacta diretamente na qualidade da vida das pessoas, e a companhia a completar 50 anos é, de fato, um marco no Estado de Pernambuco. A ideia é que, não só os desafios atuais, as obras sejam concluídas, mas que essa busca pela universalização seja a meta dos próximos anos da companhia. Então, um abraço para todos e parabéns por toda a atuação ao longo desses 50 anos. O acesso à água e aos serviços de esgotamento sanitário sempre foi um dos pilares para o desenvolvimento de qualquer sociedade. E é por isso que não dá para falar no crescimento de Pernambuco sem falar na compesa. Ao longo desses 50 anos, a companhia vem desenvolvendo soluções para o desafio de abastecer nossos municípios, muitos deles localizados em áreas de baixíssima disponibilidade hídrica. Soluções que não foram criadas isoladamente, mas que estiveram sempre dentro de um contexto de aceleração do crescimento populacional e de ocupação territorial, na região metropolitana do Recife, na Zona da Mata, no Agreste e no Sertão. Ou seja, em todos os cantos do nosso Estado. Hoje, a compesa apresenta um alto volume de investimento em obras estruturadoras e que serão fundamentais para o futuro de Pernambuco. Como a doutora do Agreste, que já está trazendo água da transposição do Rio São Francisco para as cidades que historicamente sempre conviveram com a seca. É por tudo isso que a compesa e todos que fazem parte dessa grande empresa pernambucana merecem o nosso sincero reconhecimento nesses 50 anos. Parabéns a todos e a todas. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho